E aí galera do GratGames, salão! Tudo no vídeo é junto aqui, junto com a Alivia e com a Laís aqui Para fazer uma batalha de construção Já vamos construir porque vídeo é curto, mano Já deixa o gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, blá 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 Bora lá, né? Já vou apagar aqui o Z10 Barra clear Agora é um mob, mob eu já fiz o que eu... Antes, na antiga batalha de construção, que eu fiz antes, eu fiz um creep Agora eu quero fazer um outro mob Eu vou fazer... Esqueleto, então, ó, o que vai fazer? Vamos fazer... Mano, vou ter uma ideia, vamos fazer um esqueleto realista também Aqui Aqui, ó Sem esqueleto realista Vou falar realista porque não é realista Vamos lá, ó Deixa eu pôr... Para de mudar o tempo! A minha amiga quer botar um zumbi pra ela pegar o default Tá, então, deixa eu pôr night Nossa Oh, meu Deus, tá no pôr do sol Barra time set Barra time set night Pronto Agora eu não consigo ver direito, não sei qual bloco que eu tô colocando Então, deixa eu pôr do sol Pra vocês verem direito Barra efeito Arroba a Ó, tô gastando meu tempo, mano Tipo Ainda não tá começando, na verdade Mas eu vou começar depois de pôr... Tempo aqui Aqui, night vision 999 999 555 Turo Não Tava digitando aqui Pera, pô... Quer saber? Não vai ter isso, né? Vou começar um tempo 1, 2, 3, vai Aqui 1, 2, 3, 4 Esqueleto Não preciso ver como é Reticulação de esqueleto aqui Vou ver um osso Uma pergunta Zumbi tem cabelo? Não, por quê? Só pra saber Aqui Sobe Galera, vocês vão ver como quando eu terminar O esqueleto não é gordinho, não Tira esse pé gordinho aqui Acho que tá bom Um pouquinho mais pra cima Agora Vou fazer isso Tá ligado? Galera Galera do craft São dois Um, dois Pra mim Isso não tem um grupo Você tem que sair O quê? Tem que sair do grupo daqui a pouco Desse grupo aqui O cara que sai... Não É o do grupo que o cara criou O cara criou me convidou pra esse grupo Posso entrar na... No grupo lá Aquele que o pibit criou Esse pibit rose Esse cara é mais chato Quanto tem falta? Quanto tem falta? Sete minutos Um, dois, três Boa Vou ter que fazer a mesma coisa Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou fazer assim Aqui Boa Os três Galera O meu esqueleto vai ficar um pouquinho realístico Mais ou menos realístico Não vai ficar aquele esqueleto assustador Não Vai ficar esqueleto daqueles lá, né? Vocês sabem Pulmão Braço Braço Ah Esqueci de fazer o braço Espera Eu não sei, mano Vou fazer o... Ah, demorei um monte de tempo aqui Pra fazer os pulmão Tudo direitinho Esqueci do braço Que triste Falta cinco minutos Fazer o braço e o pulmão Bom que o pulmão não... Eu vou tentar fazer o mais rápido possível Então, né? Braço Braço vai ser desse daqui Aqui Não, o braço vai ser daí, mano Olha que fofo Tá fazendo móvel Tá fazendo móvel Kawai? Não Nossa, ficou horrível, mano Kawai é fofo Vamos ver Mano, ficou horrível, mano Tudo bem Ficou horrível Fazer um arco Fazer um arco Fazer tipo Um, dois, três Um, dois, três Pá Beleza Você tá olhando em mim? Não Nossa Nossa O nosso Não sei Muita coisa O meu não tem nada Mais interessante Não tem nada Não vou fazer com arco, não Porque Esqueleto não tem arco, né, mano Esqueleto realístico Não tem arco Dois braços Mesmo medida Dois por dois Simples Beleza Não Não Isso daqui, ó Tem que fazer aqui, ó Aqui Aqui Nossa Três minutos Pra fazer o pulmão Quê? Três minutos? Três minutos Quer saber? Eu vou fazer só o braço Agora eu vou fazer a cabeça Três minutos Pra fazer a cabeça Tá Um, dois, três Tá Um, dois, três Um, dois, três Vé Um, dois, três Beleza Meu sem esqueleto Sem arco Um, dois, dois, um Aqui assim Galera Esqueleto realístico Com aquele creeper Realístico Que eu fiz Uma vez Aqui pro canal Na verdade Não é uma vez Que eu fiz aqui O que eu fiz com o Sofia Pera Ó Um, dois, três Um, dois, três Vamos ver Aqui Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto e cinquenta Eita Todo mundo Um minuto Um minuto Um minuto Ai, um minuto Ai, por favor Que eu acabe Nossa Vé Vé Não ficou escrito Tão doro Como eu imaginava Pronto Quanto tempo falta? Quarenta e dois segundos Quarenta e dois segundos Trinta e dois 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 Tô terminando Bora jogar Ai Tem que ser quadrado Mano O que ele ficou Muito feio Se eu tivesse Mais tempo Caramba Acabou o tempo Eu posso terminar aqui Fazendo rapidez Os olhos aqui Só os olhos Pode Última coisa Última coisa aqui Última coisa que eu vou fazer Prometo Aqui os detalhes Aqui Aqui Acabou o tempo Acabou o tempo Mano Meu esqueleto ficou muito feio Vé Mano Meu esqueleto ficou O que que Vocês fizeram Vé Tá Mas galera Volta aí Galera Qual ficou melhor Esse daqui Porque Nome versus Pró Para ver Seja Não Mas Galera Deixa o gostei Inscreva no canal Como é Tira esse vídeo É Tira esse vídeo Falou Olha aqui Só para avisar Eu fiz o bebê Deixa eu ver o bebê Ah Bonitinho Legal Tá bom Galera Eu vou Encerrar a gente Por aqui Espero que vocês Me gostaram E falou